E aí Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com um vídeo de unboxing Normalmente eu não coloco meu rosto no vídeo, mas o tamanho da caixa é imenso A gente adquiriu aí uma cadeira Gamer DX Racer Série O Toda na cor preta E a gente vai abrir e tentar montar aí, nesse tempo curto Vamos lá, a gente ganhou essa cadeira aí da nossa primeira inscrita, a Sheldon A Sheldon deu de presente pra gente E foi adquirida aí na Calunga A caixa é bem grande Pesa 22kg e vamos lá Vou tentar fazer o unboxing disso aqui Aparentemente não pode cortar com esse jeito Então, vamos usar um clipe Vamos usar a mesma coisa Olha o tamanho de caixa A caixa tem 20 de estudo Eu achei que seria menor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bem Tá aqui o pé Parece Parece fundamental Bem pesado Bolacha Aqui é o assento, é um belo assento, hein Na verdade é um encosto, né Não é assim Olha lá Estofado novinho, cheirinho de colchão Ele vai colocar aqui já Ele vai colocar aqui já Pra sujar Um apoio de braço Dois apoio de braço Eu gostei porque Interessante Agora sim o assento Rapaz É muito pesado É muito pesado A parte é sempre pesada Não é toa que reclina Não tô sabendo gravar Não tô sabendo gravar Mas tá bom A almofadinha de louvar A almofadinha de pescoço E eu já perdi o clipe Finalmente Negócio pneumático A capinha Para dar uma elegância A capinha para dar elegância Mais um monte de coisa As honradinhas Totalmente excelente E isso aqui É o ajuste de altura Também temos Coisas Como se quer Saiu mais uma moto Feita com muito carinho Agora a gente vai montar Pra ver Como é que fica Pra montar Pra montar Cadê a mão? Argentina Amém Temer Vira Olá Evidia Lá Bó Se inscreva. 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 Se inscreva.